Nós estivemos no finalzinho da tarde no Complexo Turístico de Veneza para conferir como estava a Folha Momesca por lá. E olha só o que encontramos, muita gente se refrescando nas águas cristalinas da piscina natural. E contra outros, estavam sentados junto com familiares e amigos, se refrescando, pegando aquele ar livre. E também, é claro, curtindo a Folha de Carnaval com a família. Que olha só, vai se matando essa galera que é burro, cara é doido. Isso não é verdade, a gente gosta. Foi nóis, não tem barroja nunca. Qual o que é esse? Vai lá. Como que é? Vem cá, no Carnaval. É doido, cara. É doido, cara. É doido, moleque. É doido, moleque. Xão, 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 xão. É você, é uma coisa de brincar o Carnaval aqui na Beleza. Tá legal, o Carnaval. Legal, legal. Olha só, gente. É o que o diretor chamou. É divertido. É o fundo da Folha de Carnaval. É o que o diretor chamou. É o que o diretor chamou. É a criança, é o que o diretor chamou. 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 É o mestre do momento. É isso mesmo, que a gente tira no foco para colocar nas redes sociais e mostrar que escreve aqui na história doaxis. Portanto, Eu estou ativo aqui de toda essa animação. Vamos começar com mais algumas pessoas. Tudo isso, vamos dar balão. Oi, tudo bem? Tudo bem. Para você, como é que está a política de carnaval aqui na Brilhinha? Está ótimo, é maravilhoso, estou amando o carnaval. Eu gostei demais do carnaval de castelo. Obrigada, muito preocupada com mais professores. Oi, tudo bem? Carnaval, tudo de bom. Muito bom, gostei, é bom. É muita animação, gente. Vamos falar com mais algumas pessoas. Olha só aquela galera ali, vai. É muita animação, isso aqui está bom demais. É o mesmo acabadão do mundo. 2015. É o melhor lugar do mundo. É isso aí, gente. Como vocês estão vendo, o complexo de Veneza, a animação foi garantida. Tem mais gente aqui querendo falar. O que você está achando da brincadeira? É a primeira vez que eu vim nesse clube. E eu estou gostando muito. Está ótimo, vem de brincar. A gente gostou de fazer a família. Mas está bom demais, viu? Eu estou de muita festa. E agradecendo aqui, olha. Ok, ok, obrigada. E não vê de folia, a gente faz a festa com você.